O prefeito já está aqui, a gente daqui a pouquinho vai dar atenção com ele. E nós estamos fazendo várias das nossas atividades, já que nós estamos completando três anos de midrash. Estamos completando três anos de midrash nesse momento, estamos celebrando três anos nesse centro cultural. E que é extremamente diverso, imagino que vários de vocês, se não todos já estiveram aqui, as nossas atividades, atividades todas as noites. Uma coisa totalmente inédita para a nossa comunidade, da gente poder proporcionar atividades todas as noites. Saber que você tem um centro, um espaço de cultura, que tem qualquer noite que você tenha insônia, ou que você pode baixar aqui, que alguma coisa tenta fazer. E, obviamente, com muita qualidade, acho que todos podem atestar isso. Qualidade criativa, na tentativa de trazer os assuntos mais diversos, interessantes, às vezes polêmicos, e que é uma característica muito especial ao midrash. Nosso desejo sempre foi de produzir uma casa que fosse aberta à comunidade da cidade do Rio de Janeiro e, portanto, fazer desse espaço da comunidade judaica uma verdadeira contribuição à cidade, uma contribuição àquilo que é. E a gente está, nesse terceiro ano, fazendo uma grande campanha para a gente poder ter o máximo possível de mantenedores, de pessoas que sejam amigos do midrash. O midrash vive, basicamente, de incentivos da cultura e também desses amigos que nos ajudam a manter essa casa. Então, a nossa intenção é que a gente vai estar abrindo vários dos nossos eventos com esse pedido. Acredito que vocês receberam um aviso sobre amigos do midrash. E ali há uma descrição de como se tornaram desses mantenedores. E, para nós, é fundamental. E, se vocês olharem, eu, por acaso, quando estava olhando o programa de economia da Globo News, e o que dizia lá era assustador, dizia que as coisas que mais fecham das corporações, dos empreendimentos que são abertos no Brasil, os que mais fecham, abrem e não sobrevivem em dois ou três anos, são justamente o midrash da cultura. Eles diziam, uau, uau, por que será? É um grande desafio para a gente. Daqui a Diana, que é a nossa diretora de conteúdo, uma equipe que tem um midrash maravilhoso. A gente tem um grupo de pessoas, é um time absolutamente maravilhoso, não só de qualidade, mas pessoas totalmente envolvidas. E é uma joiazinha que a gente tem aqui, um lugar muito, muito bacana. E a gente está pedindo para as pessoas, assim como a gente quer trazer um pouco da cultura do primeiro mundo, dos Estados Unidos, do momento da Europa, no sentido de a gente ter casas e espaços de cultura como esse daqui, a gente precisa também que as pessoas tenham uma cultura e ajudarem a manutenção desses espaços comuns. Então, a gente está pedindo a vocês que, em uma olhada, considerem-se amigos do midrash, que tem um monte de vantagens, mas a vantagem maior não é os tipos de privilégios que tem aquele que é amigo do midrash. A vantagem maior é ser verdadeiramente uma das pessoas que mantém um lugar muito, muito especial. Então, por favor, façam-se conscientes disso. A gente vai estar mostrando várias das atividades que a gente realizou, vai realizar nesse trimestre. E vamos ver daqui a pouquinho a presença do nosso prefeito. Eu posso terminar de fazer esse pedido, para que vocês tenham uma consciência dessa participação, uma famosa história judaica sobre amigos e mantenedores, que conta sobre o momento em que uma sinagoga resolveu pedir contribuição para o vinho do kidrush. Vinho, partes da Europa, era uma coisa cara e a comunidade tinha que oferecer, de alguma maneira, sustento e vinho, porque o kidrush vinho é usado ritualmente nos serviços de chamada. Então, o Rabino teve uma ideia. Ele disse que não queria deixar ninguém encabulado, porque nem todo mundo tinha condições de botar vinho e doar esse vinho. Então, queria colocar um canto da sinagoga, um tonel, e todo mundo podia ir lá, despejar um pouquinho de vinho, e, no final, ficaria um tonel no chique. E, assim, ele dava oportunidade àqueles que não tinham condições, trocou um pouquinho de água e não ia estragar o vinho, porque com bastante vinho, com uma quantidade pequena de água, não teria problema. O grande problema foi que, na hora de fazer o kidrush, quando abriram a lenda, saiu a água. Então, eu acho que esse aqui é o espírito. Ele vale para tudo, vale para a cidade. A gente vai estar falando um pouquinho sobre a nossa cidade. Esse espírito, daqueles que podem deixar, é aqueles que não podem contribuir com água, mas aqueles que podem colocar um pouquinho de vinho e, no final, todo mundo ter vinho para a gente. Obrigado a todos pela presença. Levem os nossos avisos aqui das atividades. Fiquem atentos, porque o Itachi está aberto. É um espaço sui generis mesmo, com atividades todas as noites e atividades de muita qualidade. A gente vai descer daqui a pouquinho para o prefeito. Obrigado. 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 Boa noite a todos. Eu vou rapidamente só convidar o nosso prefeito que está aqui nos visitando. São as pessoas que estão assistindo aqui a telão, segundo andar. E estamos muito honrados de estar aqui com o nosso prefeito Eduardo Paes, que vai nos dirigir a palavra daqui a pouquinho. Nós somos, há três anos atrás, nós estávamos aqui inaugurando essa casa com a presença dele, com a presença na época também do governador Cabral. Temos placas, seu nome é segundo andar. E estamos agora completando três anos. Tiremos também um carinho da prefeitura e do prefeito que sancionaram o projeto arquitetônico do viagem que foi tombado há pouco tempo e para nós é muito especial. E um amigo de sempre. E uma pessoa que hoje vai nos falar um pouquinho sobre a nossa cidade, sobre o futuro desse Rio de Janeiro. Um Rio de Janeiro que todos nós hoje nos sentimos tão orgulhosos. é uma cidade que, de poucos anos para cá, cresceu e é uma cidade com outro espírito, com outro olhar, com outra autoestima. Nós temos aqui heróis que foram. E o prefeito, juntamente, foi aqui batalhador pela conquista de trazer os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E todos nós hoje vivemos, eu acho que, um entusiasmo muito especial nessa ideia de convidá-lo. É para falar um pouquinho sobre esse Rio de Janeiro no futuro, até mesmo esse Rio de Janeiro pós-Olimpíadas, se é que parece que não existe futuro, às vezes além dessa data que está por chegar. que está por chegar. Mas todos nós somos moradores, cidadãos. Temos, na verdade, um grande sonho de podermos dar uma virada muito grande e essa cidade ter a qualidade de vida que esteja à altura da beleza, da grandeza do Rio de Janeiro. Nós estamos muito, muito honrados, muito contentes. E eu vou passar a palavra para o nosso prefeito. Boa noite a todos. É que eu ando grapeado, agora, permanentemente, por microfone. É que quando eu tava fazendo pautão com o Nuzman, lá em cima, tem um botãozinho aqui do Mute, né? Quando eu falo mal dos outros, o livro pautão ganha, eu ponho o Mute aqui. Então, queria agradecer muito, na vida, é um prazer estar aqui. Agradecer a todos vocês, a pessoa do DER aqui. Cumprimentar o Nuzman, né? Essa figura tão especial. Isso mesmo, o herói do Rio de Janeiro. A Márcia, que tá aqui também. Queria só fazer mais uma salvação. Esse grande vereador da comunidade judaica do Rio de Janeiro, Marcelo Ará. É uma pessoa muito especial. Se tiver aplaudido, Ará. Agora, deixa eu dizer... Não vou me estender aqui. Eu acho que o Fabílio Newton disse aqui que eu vou aqui tratar do futuro. Quando a gente trata do futuro, na verdade, o candidato que trata do futuro perde a eleição, que ele vai tratar dos votos que ele pode receber. Essa aqui é a grande verdade. Eu acho que o momento da reeleição, o momento da campanha, especialmente quando você disputa uma reeleição, porque é a minha primeira eleição que eu disputo na vida. Mas é um momento, o momento da campanha é um momento que a gente assume compromissos. Ele pactua com a cidade. Houve reclamações, enfim, faz ajustes. Eu fui, ao longo desses últimos anos, um prefeito que buscou estar permanentemente presente na vida da cidade, mas é um momento que, no momento da eleição, você tem uma exposição maior, você está dialogando mais com a cidade. E é um momento muito importante. Eu tenho feito um esforço enorme, apesar das restrições da legislação que me querem, por exemplo, fazer, quase não fazer campanha durante a semana. Eu gosto de estar toda noite. Quando sair daqui eu tenho um jantar ainda. Estar toda noite em algum lugar da cidade, conversando com as pessoas. e nos finais de semana também fazendo campanha. Durante a semana, em dias normais em geral, eu tenho que tocar a vida do Rio de Janeiro. Eu queria dizer o seguinte, quando a gente volta aqui, ou quando a gente volta para o processo eleitoral quatro anos depois, eu fico muito feliz de poder voltar, o que eu chamaria aqui de cabeça erguida. É porque o Rio que a gente encontrou em 2009 é um Rio muito diferente do Rio que a gente tem hoje. E eu acho que, se eu pudesse resumir em algumas palavras essa diferença, eu diria o seguinte, essa cidade é uma cidade com a sua autoestima lá embaixo, incapaz de olhar para frente, incapaz de ter perspectiva, e hoje essa cidade é uma cidade com autoestima lá em cima, que pensa no futuro, que entende que tem muitos desafios, mas que acima de tudo percebe que tem um conjunto grande de oportunidades diante de si. E um pouco a razão de eu estar aqui, um pouco a razão de eu ter entrado na vida pública, de eu querer ser prefeito do Rio uma vez e querer ser prefeito do Rio de novo, tem a ver um pouco com essa história do Rio de Janeiro mais recente. Eu pertenço a uma geração de cariocas, que eu estou com 42 anos, que é uma geração que não viveu esse Rio, cidade maravilhosa. A minha geração é uma geração que já nasceu e cresceu numa cidade com essas características, uma cidade incapaz de olhar para frente, uma cidade presa ao seu passado, se laboreando com o seu passado, uma cidade que o tempo todo se laboreava com aquilo que tinha sido um dia, capital da república, estado da Guanabara, incapaz de desenhar projetos para o futuro, culpando muito os outros pelos problemas que a gente vivia, permanentemente culpando. São Paulo rouba tudo da gente, Brasília nos trata muito mal, essa era a lógica no Rio durante muito tempo. A cidade que eu cresci era uma cidade quando eu me formei direito na PUC, os meus amigos, ou boa parte dos meus amigos estavam indo para São Paulo, buscar melhores oportunidades de emprego. Eu quando comecei a sair à noite, os meus pais ficavam em casa apavorados para saber se eu ia voltar vivo, ou se eu ia conseguir voltar para casa. Esse foi o Rio de Janeiro que eu conheci e eu sempre tive muita confiança na capacidade dessa cidade, nas possibilidades dessa cidade. Então, quando a gente olha para o quadro de hoje, eu diria que tem aqui uma geração de políticos que buscou construir esse Rio de Janeiro que passasse de novo a ter perspectiva, que passasse de novo a olhar com um olhar mais sonhador, mais um sonhador possível para a nossa cidade. Eu acho que é esse o quadro que a gente vive hoje. E as coisas não são à toa. Por que essas transformações aconteceram? Porque quatro anos atrás a gente vivia um ambiente completamente diferente desse, e hoje a gente vive o ambiente que vive. Primeiro, ninguém é que é tonto, que o prefeito, não estou aqui querendo dizer, olha, estamos vivendo um paraíso, encontramos um paraíso, está tudo uma maravilha no Rio de Janeiro. Claro que não, mas eu acho que todos nós hoje temos muita convicção de que essa cidade de novo voltou a ter esperança. De novo, por que as coisas chegaram a esse ponto? Eu diria que, eu colocaria aqui três, para não ficar aqui me estendendo mais, eu colocaria aqui três premissas ou mandamentos que me conduziram ao longo desses últimos quatro anos à frente da prefeitura. Eu acho que o primeiro deles tem a ver com parceria. Na cidade do Rio passou muito tempo a cultura, a política, a lógica, a política do Rio de Janeiro, que foi a lógica do conflito permanente como forma de fazer política. Ou seja, aquilo que a gente se acostumou a ver, o prefeito que xinga o governador, que xinga o presidente, que xinga o prefeito, que xinga o governador, todo mundo xingando todo mundo, e nessa corrida, nessa luta do rochedo com o mar, que a gente ficou de marisco com a cidade, com o povo da nossa cidade, que perdeu muito. Eu podia aqui citar vários exemplos. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo de uma casa de espetáculos na zona norte da cidade, que era um cinema, para os mais antigos aqui era um cinema, para os mais novos, era uma casa de espetáculos, o Imperator no meio. O Imperator era um espaço que ficou fechado há 16 anos, e teve um determinado momento fantástico, parece que ameaçaram uma igreja dessa evangélica, que ameaçou comprar o Imperator e transformar numa igreja, teve uma pressão da sociedade, o governador e o prefeito, ambos no mesmo dia, publicaram decretos de desapropriação do Imperator. E aí se estabeleceu um impasse jurídico. Quem teria o direito de desapropriar se ambos publicaram no mesmo dia o decreto. Como não havia diálogo em hipótese nenhuma, o governador e o prefeito foram para a justiça discutir. Eu acho que todo mundo aqui sabe a quem eu me refiro. Os dois foram para a justiça discutir, e depois de dois anos de disputa judicial, o governador ganhou. E aí a gente fala assim, bom, fez o que nada. O objetivo dele era tão somente derrotar o prefeito da cidade. E o objetivo do prefeito era tão somente derrotar o governador. É óbvio que na vida, e aí olhando esse exemplo qualquer do Imperator, assim que eu assumi a prefeitura, a propriedade era do Estado, liguei para o Cabral e falei, Cabral, passa o Imperator para a prefeitura, porque essa coisa de centro cultural tem muito mais a ver com prefeitura do que com o governo estadual, passa para a gente. E aí está lá hoje o Imperator aberto, uma casa de espetáculos, três cinemas, uma galeria, ou seja, voltou a ser um ponto importante da cultura do Subur, do Carioca, da Zona Norte. Eu estou dando um exemplo bobo, mas eu podia ficar aqui a noite inteira, se eu chamasse o Nuzma aqui para dar testemunho, ele podia dar mais milhões de testemunhos aqui do que significa quando a gente está estabelecendo um consenso. Não é aqui dizer que eu acho tudo igual o Cabral, nem que o Cabral ache tudo igual a mim. Não é aqui dizer que a Dilma, eu acho tudo igual a Dilma, ou que a Dilma acha tudo igual a mim, ou que eu achava tudo igual o Lula, ou que o Lula acha tudo igual a mim. Não é isso. Mas o que a gente buscou estabelecer como lógica de governo é isso, sentar, discutir, conversar, estabelecer consenso, tentar encontrar convergências nas opiniões e avançar. É isso que nos permitiu tantas conquistas nos últimos anos. Eu diria que o Nuzma pode ser testemunha disso, no caso das Olimpíadas. Quem nos liderou foi o Nuzma, quem trouxe as Olimpíadas para o Rio foi o Nuzma, ele que conduziu a todos nós esse processo, mas para ele seguir o caminho que ele já vinha seguindo há muito tempo, se ele não tivesse o governador, o prefeito e o presidente, alinhados, fazendo o mesmo discurso pelo bem da cidade, não discutando quem é que ia levar as Olimpíadas ou o mérito de conquistar as Olimpíadas. A primeira coisa que os três iam era isso, a quem manda na gente é o Nuzma. É isso que permitiu que a gente tivesse as conquistas. Ele ficou coitado, todo mundo pediu alguma coisa para ele. Ele era poderoso demais. Mas, enfim, isso nos permitiu chegar a uma série de conquistas no Rio de Janeiro. Então, se a gente em casa... Eu estou casado já, sei lá, estou com a Crisa, sei lá, um pirido, né? Sei lá, já estou com uns 14, 15 anos, estou casado aos 11, uma coisa assim. Não vai contar isso para ela, pelo amor de Deus. Mas a gente não pensa tudo igual a nossa mulher. Permanentemente, a gente estabelece consenso que é de casa. A gente deve buscar convergir para poder avançar. Como é que se governa... E aí, de novo, eu não estou aqui referindo necessariamente uma aliança eleitoral. Por acaso temos uma aliança eleitoral com o Cabral, com a Dilma, que bom e tal. Mas não é isso. O Rio viveu durante muitas décadas, não foi um processo de pouco tempo, viveu um conflito permanente, fraticida. As pessoas buscavam a divergência permanentemente. Isso fez muito bom a nossa cidade. Então, essa foi a primeira premissa que nos conduziu o mandamento, que nos conduziu ao longo desses últimos quase quatro anos. Depois, um outro aspecto, que também foi uma espécie de mandamento, que tem um pouco a ver com gestão. É porque a verdade é o seguinte. Se você não tem capacidade, não tem recursos, não tem capacidade de realizar, de fazer, você não vai realizar, nunca vai fazer. E a cidade não vai superar os desafios que tem diante de si. Hoje, quando a gente vê tanta coisa acontecendo no Rio de Janeiro, tanta obra, eu sei que minha orelha arde horrores por causa disso, e que as pessoas me xingam muito sem arrafamento. Mas quando a gente vê tanta coisa acontecendo no Rio de Janeiro, e quem anda pela Zona Norte e pela Zona Oeste se impressiona ainda mais com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, isso é fruto de organização das finanças do município. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, a cidade do Rio de Janeiro, hoje a prefeitura do Rio é o nível, é o ente da federação que mais investe proporcionalmente as suas despesas no Brasil. Ou seja, quem mais pega do seu total de investimentos, a gente investe 20% das despesas da prefeitura são gastos com investimentos. Para vocês terem uma ideia, o segundo colocado no Brasil é o estado do Ceará, com 13%, 14%. Aí quando a gente fala de valores absolutos, é mais impressionante. A gente só perdeu no ano passado para o governo federal e para o estado de São Paulo. Se a gente fala do primeiro sinestre desse ano, a gente só perde para o governo federal, com valores absolutos, a prefeitura do Rio hoje investe mais do que o estado de São Paulo. O Rio tem a maior PPC do Brasil, o Porto Maravilha, é uma parceria público-privada. Eu gosto de dizer que a vida inteira eu ouvi essas coisas. São Paulo, tem mais isso, tem mais aquilo. Então eu me sinto bem falando isso. Então tem uma coisinha pessoal aqui mesmo. A gente tem uma PPP de 8 bilhões de reais, que é o projeto do Porto. Só para esclarecer, é bom às vezes as pessoas entenderem que tudo o que está sendo feito do Porto, inclusive a derrubada do elevado da perimetral, tudo aquilo a gente não gasta quanto estão no imposto que vocês pagam. Ali não tem um dinheiro público. Ali é toda uma operação privada, uma operação urbana consorciada, sofisticadíssima, que debiliza aquela operação toda. Quatro milhões e meio de obras de infraestrutura. Hoje eu estive na Praça Mauá, visto todas as obras com um túnel de 40 metros sendo feito, que vai ali pela Barão de Trefé, vai ver uma série de obras acontecendo. Enfim, está transformando aquela região, mais três bilhões e meio de manutenção daquela região em 15 anos. Tudo isso com recursos privados. O Rio tem a segunda maior PPP do Brasil. O Parque Olímpico, nunca antes na história das Olimpíadas, para a frase do Lula aqui. Pela primeira vez, o Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, no caso do Rio, e o meu irmão tocou esse projeto, esse processo junto comigo, a gente vai pagar quase 70% dos custos do Parque Olímpico com recursos privados. O Rio tem a maior concessão de saneamento do Brasil, a concessão da Zona Oeste, que é a maior concessão rodoviária hoje do Brasil, que é a transolímpica, que liga desde o Rio Centro até a região olímpica ali de Deodoro, cruzando da Zona Oeste, um novo túnel pelo macio da Terra Branca. Ou seja, a Prefeitura do Rio aqui, que eu sei que tem muita gente, enfim, da vida privada, empresário, a Prefeitura do Rio hoje tem 90% dos seus servidores trabalhando com acordo de resultados. todas as secretarias têm metas pré-estabelecidas. Se cumprir a meta, ganha um bônus no final do ano, como as empresas privadas fazem. Estou falando aqui de uma Prefeitura que tem 130 mil servidores ativos. Isso vai do sujeito que tapa buraco ou do sujeito que troca lâmpada de luz. Ou seja, a Prefeitura trabalha hoje com métodos de gestão modernos que nos permitem avançar tanto. Por isso, a gente consegue realizar tanto e superar os desafios porque a cidade tem uma vida inteira. A gente passou a vida inteira ouvindo que é ter DRT, que é ter corredor T5, que hoje é a Transcarioca, que o ateu de Gramax ia fechar e não fechava, que ia revitalizar a zona portuária e não se revitalizava. Ou seja, tudo que se faz hoje é fruto também da capacidade de investir e de fazer da Prefeitura. Então, a segunda premissa nossa foi ter uma gestão moderna que privilegiasse a cidade e que permitisse a cidade voltar para essa capacidade de investimento. De novo, vou usar aqui o Nuzman. A quantidade de ações que a Prefeitura hoje realiza para as Olimpíadas, a quantidade de contas já pagas para as Olimpíadas, para aquilo que se chama de legado olímpico, é uma novidade e a gente com condições de pagar essas contas todas. E uma terceira premissa também que nos conduziu ao longo desse tempo é um pouco essa história da integração da cidade. Porque o Rio ganhou uma expressão que eu acho que todos nós tínhamos que nos envergonhar, que é toda a história da cidade partida. E é mesmo assim, aquilo vai de um tipo de demagogia. Toda a cidade do mundo, eu nasci aqui no Jair Botânico, estudei no colégio de Santaruxim, me formei em Direito da PUC, sou filho da classe alta carioca. Enfim, não tem aqui nenhum demagogo hipócrita que está querendo fazer de alguém dizer vocês, burgueses, do Leblon e tal, contra o povo. Não é isso. Toda a cidade do mundo tem áreas mais nobres. Você vai a Londres, vai a Paris, vai a Nova York, que é lá, só é mais nobre, mais sofisticado, mais qualificado. O que não pode, o que não vale é você ter as áreas mais nobres e o resto completamente abandonado. Então a gente buscou, ao longo desses quatro anos, trabalha muito essa coisa da integração da cidade. Isso é muito simbólico. Vão desde obras de infraestrutura como a Transoeste, como o Tula da Grota Funda. Se vocês terem uma ideia, a cidade do Rio tem dois maciços. A Tijuca, que é esse que está aqui, tem o que nos predentou, e o maciço da Pela Branca, que pega metade do território da cidade, que é a Zona Oeste. Nos 447 anos de história dessa cidade, a prefeitura, os governos fizeram 13 túneis. Todos eles no maciço da Tijuca. Nenhum no maciço da Pela Branca. Quando você faz um Tula da Grota Funda, que se promete sei lá quantos anos, é muito simbólico para dizer, olha, a gente está se buscando uma integração da cidade. Quando se faz um BRT, que o morador de Guaratiba, de Sepetiba, de Santa Cruz, de Campo Grande, deixa de levar duas horas, duas horas e meia, três horas, para sair da sua casa e chegar no seu trabalho, então essa pessoa não entende por que o Rio se fabilizou, por que o Rio teve uma ocupação urbana desordenada, porque o sujeito, não é que o sujeito prefira morar, apertar numa área de risco, com as melhores condições do mundo, é porque a falta de mobilidade na cidade nos levou a essa situação. Então, a gente buscou muito, nesses últimos quatro anos, fazer esse investimento requalificando áreas da cidade, que permitisse essa cidade de novo. Eu não quero que todo mundo more da Delphine Moreira, que todo mundo tenha um exército na garagem, não é isso, mas que as pessoas tenham o mínimo de condições e a gente está fazendo muito investimento nessas áreas da cidade. Além de fortalecer muito, áreas são muito críticas, do Rio ainda são, eu sou o primeiro a admitir isso, por exemplo, a saúde. A gente encontrou a cidade com intervenção federal na saúde, nós dobramos o orçamento, decomplicamos o número de atenção básica na saúde com as clínicas da família, 3,5% dos cariocas, 200 mil e poucos cariocas com cobertura de saúde da família, nós hoje já temos quase 2 milhões e meio, 35, quase 40% dos cariocas. Com cobertura de saúde da família, dobramos o número de vagas em creche, é tocado por uma membra da comunidade, a Cláudia Cochim, que é o importante de São Paulo. E aí o resultado veio, o IDEB do Rio hoje é um... As pessoas confundem muito o IDEB do Estado, que também, graças a Deus, avançou muito esse ano, mas o IDEB do Rio hoje é o quarto entre as capitais do país. O IDEB é aquele resultado da educação, o índice médio, a partir da prova que se faz, ou seja, avançando em posições, melhorando e a gente vai chegar na primeira posição. Ou seja, essa premissa de investir na cidade, olhando com esse olhar de integração, foi uma coisa que a gente buscou fazer o tempo todo. mas o que eu queria deixar aqui, é um pouco o seguinte, o Rio vive... Agora eu radicalizo porque o Nuno vai ficar assustado, mas ele sabe que é uma forma de eu, simbolicamente, dizer, deixar muito claro. Quando a gente olha para o que essa cidade tem diante de si, as oportunidades que ela tem, você pode me referir mais a Olimpíada do que a Copa, porque eu acho que a Olimpíada, primeiro, eu acho que ela inicia um ciclo da história do Rio. Ou ela pode ser esse ponto de virada. Depois, quando você vai no processo de discussão, eu acompanhei o processo da FIFA, acompanhei o processo do COE, o processo do Comitê Olimpital Nacional é um processo que se discute muito mais o legado, aquilo que impacta na cidade, do que a FIFA, que se preocupava com o estádio e tal, enfim, aeroporto e hotel, né? O qual é que é muita essa coisa, porque é outra dimensão do evento, o setor é concentrado na cidade. Mas, quando eu olho para esses eventos, e acho que os cariocas devem olhar assim, não o Luzman, mas nós podemos olhar assim, o Luzman também olha assim, mas ele tem que olhar o outro lado também. Eu acho que é um pouco assim, de novo, eu estou aqui radicalizando, não é exatamente como eu vejo, mas... Eu não estou nem aí para aqueles 15 dias de evento. Ou, talvez, a parte menos importante desse processo são aqueles 15 dias de evento. É quando a gente recebe essas oportunidades que a gente tem, Jornada Mundial da Justiça, que é um evento enorme que a Igreja Católica faz aqui ano que vem, quando você tem a Copa das Confederações, quando você tem a Copa do Mundo em 2014, quando você tem a Olimpíada em 2016. O que esse evento significa? É um conjunto de oportunidades fantásticas para a cidade. porque a verdade é que... Eu vou dar um exemplo de cidades. Logo que eu ganhei na Olimpíada, a gente ganhou em outubro de 2009, em novembro eu fui para Londres, eu já tinha ido ao mundo durante a campanha, para as Olimpíadas, fui para Barcelona e Atenas. Londres não dá muito para comparar, porque elas estão em outro estágio civilizatório, uma cidade muito diferente do Rio. Mas se olhar para Barcelona e Atenas, a época, guardadas devidas proporções, obviamente, a época que realizaram as Olimpíadas, são duas cidades que têm muita coisa parecida com o Rio, situações parecidas com o Rio. E é impressionante que você vai a Atenas, e eles fizeram lá investimentos, fizeram obras, mas Atenas continua a ver uma cidade. Se tiver algum grego aqui me perdoe, mas Atenas é uma cidade que você vai, passa um dia, vai na Crópole, pega um barco e sai correndo para ir para uma ilha daquelas. Não é Barcelona não, Barcelona é uma cidade que usou as Olimpíadas para se transformar por completo. Eu me lembro, o prefeito de Barcelona na época, quando eu conversei com ele, a época das Olimpíadas, o Maragal, ele disse, Eduardo, tem dois tipos de Jogos Olímpicos. Tem os Jogos Olímpicos que se utilizam na cidade, tem a cidade que se utiliza dos Jogos Olímpicos para se transformar. E Barcelona fez isso, fez um legado tangível, de transformações urbanas, a revitalização da sua zona portuária, abertura para o mar, investimentos fantásticos na mobilidade e na infraestrutura. Mas, talvez mais importante até do que isso, eu chamaria de legado intangível. Esse legado intangível que o Rio já começou a construir em 2009, mas começou a construir principalmente há 15 dias atrás, quando eu, representando todos os cariocas, fui lá pegar aquela bandeira olímpica. Quer dizer, a partir dali, o que esses eventos significam é que as pessoas estão olhando para a gente. Eu acho que no caso da Copa do Mundo, que é risco sempre que eu digo isso, eu acho que a gente já perdeu a oportunidade. Porque o legado intangível é o mais importante. O que tem que se mostrar? Por que o Brasil ganhou esses eventos? Ganhou esses eventos por uma decisão geopolítica. O mundo entendeu que o Brasil fez o seu dever de casa, que a nação amadureceu, que na economia a gente está vindo bem, que as instituições democráticas estavam fortalecidas. E se não tivesse nada disso, se não fosse o momento do Brasil, talvez a gente não tivesse ganho esses eventos. Então, é o momento de mostrar o seguinte, que esse país sabe planejar, sabe entregar as coisas no prazo, com transparência. Esse é o legado intangível mais importante. Quando tem uma Copa do Mundo, eu te confesso que eu não fiquei preocupado se vai ser a quarta de final, vai ser no Rio ou não vai. Claro, sob o ponto de vista da festa, é sensacional ter a seleção aqui jogando todo dia. Mas o que me interessou é o seguinte, a série da FIFA, onde é que vai ser? Que era no Rio. O centro de mídia, que era no Rio, porque vem toda a imprensa do mundo se basear na nossa cidade. E essa é a oportunidade que a gente tem de vender uma cidade sofisticada, uma cidade que tem aquilo que o Rio, aquela imagem que o Rio sempre guardou de uma cidade de belas praias, uma gente bonita e alegre, mas também uma cidade com serviços sofisticados, com uma economia criativa muito forte, com uma economia, como um todo, muito forte. Então, eu acho que a gente vive esse momento com a dispensão, desafios. Ou seja, esses desafios do Rio, eles significam oportunidades fantásticas pra essa cidade. No legado intangível e no legado tangível, naquilo que a gente faz de investimento. Você acha que alguém aqui acha que um atleta, ou algum cartola da família Unica, eu não estou nessa categoria, por isso que eu falo sempre. Ele já foi atleta. Mas vai usar o DRT? Não vai. Não vai. Quer dizer, quem vai usar o DRT é a população da cidade do Rio de Janeiro. Quando você fala da revitalização da Zona Portuária, era um processo pra acontecer em 20 anos. Eu comecei isso antes da gente ficar na Olimpíada, ainda na transição. Claro que aqui foi o primeiro a acreditar nisso. Ia demorar 20 anos. O fato da gente ter vencido as Olimpíadas, a cidade se animou com isso, esse processo passou por 5 anos. Ali a gente faz um leilão do potencial constitutivo. Nós vendemos tudo no primeiro leilão. Enfim, ele botou todo o dinheiro pra dentro do primeiro leilão do potencial constitutivo. Ou seja, a gente vive um momento muito especial de muitas oportunidades na cidade. Ou seja, não é um momento de amadorismo. Não é um momento que a gente possa perder oportunidades. E esses são os desafios do Rio de Janeiro por esses próximos anos. Pra não cansar vocês aqui, acho que uma coisa mais importante de todas aqui é o seguinte. Vocês estão diante do homem mais feliz do mundo. Eu adoro ser prefeito do Rio. Cuido com muito carinho dessa cidade. Amo-se essa cidade muito. Pra mim é um prazer cuidar do Rio. Eu sonhei a vida de três pessoas. Eu me lembro na campanha de 2008, que teve um debate no Globo, aquele segundo turno difícil. Ninguém aqui deve ter votado em mim. Só luz, né? Já passa. Enfim, faz paz da vida. Mas aí foi o seguinte, foi uma coisa curiosa, porque eu me lembro, a gente foi no debate do Globo, você falou tudo, e o Fernando também botou em mim. Ará também. É, Ará também. Bom, chega. Não precisa mais de ninguém declarar a voz pra deixar os outros constrangidos. Mas aí a gente foi no debate do Globo, eu me lembro que eu tinha isso, eu preparei a vida inteira pra ser prefeito do Rio. Porque de fato, eu sonhava em ser prefeito do Rio. Nunca tinha vergonha de dizer isso. Eu me lembro que o Gabeira falou assim, não, Eduardo Paes preparou-se a vida inteira pra ser prefeito do Rio de Janeiro. Eu me preparei a vida inteira pra viver a vida. O povo aplaudiu loucamente, porque ele disse, meu Deus, algo está errado. Enfim, mas eu adoro o Gabeira também. Eu só não votei nele porque era eu. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, quer dizer, eu gosto tanto de ser prefeito do Rio, porque é o seguinte, às vezes eu vou pra Brasília naquela cerimônia no Palácio do Planalto, cheio de prefeito, cheio de governador. Eu juro que eu olho pra cada vez todinho e falo assim, tá tudo com inveja de mim, que eu sou prefeito do Rio e eles não são. Então, eu faço com muito prazer o que eu faço, me dedico muito, trabalho 20 horas por dia, sete dias na semana. Tenho muito orgulho do que a gente fez no governo, de novo, não resolvemos todos os problemas, nem se for reeleito vou resolver todos os problemas. Mas eu acho que a cidade avançou muito. Ela avançou porque a gente trabalhou muito, porque a gente trabalhou integrado, porque a gente organizou as contas públicas, porque a cidade recuperou essa capacidade de olhar pra frente, de ter esperança, de ter vontade de transformar. Porque tem gente que governa o Rio, que tem prazer de estar governando, quer dizer, que não quer usar a prefeitura como um trampolim pra outro projeto político. Não estou dizendo aqui que eu seja um cara sem ambições, sem desejos e tal, mas eu sonhava em ser prefeito do Rio, continuo sonhando em ser prefeito do Rio de Janeiro. E eu tenho muita fé nessa cidade. Então, enfim, eu posso pedir voto aqui, pode? Mas enfim, eu acho que por isso tudo... Já ganhou. Vai criar uma palestra, vai fazer uma palestra, porque eu vou pedir voto. Então, essa palestra me enalteceu. De verdade, eu tenho muita noção dos desafios que a gente tem. O Rio é uma cidade cheia de problemas, mas a gente vive um momento muito especial. Só o fato da gente ter orgulho... Eu fui deputado federal em dois mandatos. A gente era motivo de chacota em Brasília. O Rio era sempre modelo, motivo de políticas equivocadas. Era tudo, as pessoas... Do limite da segurança pública, as coisas mais banais. E é sensacional hoje, porque a sensação é justamente o contrário hoje. Você vai para Brasília e as pessoas falam que tudo vai para o Rio. É tudo com o Rio. Todo dinheiro no Rio. Tudo acontece com o Rio. A gente virou farol de um Brasil que é o país melhor. E, repito, isso não foi à toa. Porque essa gente maravilhosa já estava aqui, a cidade já estava aí, as beiras naturais já cá estavam. Então, eu acho que tem muito a ver com o que a gente vem fazendo, com a parceria, com a parceria do Cabral, com a crença que o ex-presidente, que a presidenta, tem dedicado ao Rio de Janeiro. É por isso que a gente quer continuar mais quatro anos cuidando dessa cidade. Então, as pessoas maravilhosas podendo entregar... Acho que é isso. Podendo chegar ao... 2016, para mim, é o início. Aquela coisa do turning point. Ali, para mim, é o início de um novo processo. A gente está vivendo o turning point. Daí, ali, eu acho que em 2016, ele pode se consolidar para essa cidade e ir para a frente. Olhar para a frente e continuar avançando. Muito obrigado a vocês. a gente está aberta a minha frente. Obrigada. Obrigada. E peço que, então, sejamos bem objetivos na pergunta, para que a gente possa maximizar o tempo. Obrigada. Perfeito, boa noite Boa noite Vou levantar pra... Shalom A nem fina média aqui Desculpe eu romper A minha avés chega em Israel Eu olhei três meses em raiva Pra quem tem dúvida Perfeito Eu queria fazer uma pergunta E depois uma observação, se me permitir A pergunta é Compartilho da eficiência Da qualidade do seu mandato E sou seu eleitor Mas não entendo o porquê O Parque Olímpico Usando o exemplo de Barcelona E usando o exemplo do Porto Maravilha Por que ele está sendo feito Na barra que já não Carece de Novos desenvolvimentos e não justamente Ali no parque Na cidade No Porto E consequentemente Permitindo O renascimento Dessa região toda Ali pra Zona Norte Olha só Por quê? Porque lá atrás Quando se fez A proposta da Olimpíada Quando se desenhou O Porto O Porto Era só um delírio Uma vontade de fazer O Porto tinha uma situação fundiária complexa E naquele momento Hoje a gente tem a situação resolvida E essa situação foi muito resolvida Por causa da gente ter ganho na Olimpíada Então a proposta De fazer Na barra Numa área Que você tinha Uma área que pertencia ao município Você tinha a possibilidade De fazer ali Uma vila de atletas Sem que fosse tudo Com recurso público Como fez Londres agora Que o mercado Permitiria que ela se viabilizasse Então sob a lógica Concreta Pra vencer As eleições Lá no Comitê Unido Internacional Pra que eles acreditassem Que era de verdade A proposta do Rio A gente precisava mostrar Coisas factíveis E aquela área da barra Era uma área factível O que é que se tomou cuidado Pra fazer? E aí foi Não foi nem Na origem Não foi nem meu governo Eu até participei Como secretário de Estado O que é que se tomou cuidado De fazer já naquela época? Foi criar Dividir em clusters Que eles chamam de clusters Regões da cidade E você tem um clã Senado no Oeste Que eu adoro Buscando ali Trazer algum ganho Pra aquela região E na Zona Norte A partir do Engenhão Buscando também Trazer ganho O que a gente buscou fazer O que desde o início Eu tentei fazer E criei algumas confusões Eu não posso O cara do Cone Não pode ouvir isso Mas o Cone Me apoiou em todas As confusões Ele fingia que estava Do lado dele Mas estava na verdade Operando pra mim E foi um pouco isso A gente buscou Ao longo do tempo Trazer os benefícios Pra outras áreas da cidade Então por exemplo A Vila de Mídia No Porto Era uma decisão importante Lá atrás no momento O que eu tiro Como resumo Isso tudo é o seguinte O projeto Que nós fizemos Foi um projeto Que viabilizou a Vitória Pro projeto vencedor E essa Vitória Criou um ciclo Na cidade Que permitiu Que outras coisas Como a revitalização Na Zona Portória Se viabilizassem Então eu diria o seguinte Hoje o Porto O Porto Maravilha Na Zona Portória Não precisa mais Das Olimpíadas Diretamente Pra se beneficiar Se pudesse ter feito Isso lá atrás Seria ótimo Mas aí a gente Não ganharia as Olimpíadas Então foi uma decisão Muito pragmática Muito objetiva Pra viabilizar A Vitória Nas outras candidaturas Do Rio era isso Apresentavam lá O Fundão A Ilha do Fundão Como Parque Olímpico Aí a gente perguntava Mas vem cá Com o parâmetro Constitutivo Ah não pode fazer nada Aí vem cá De quem a área Do Governo Federal Cadê o Presidente Daí Por que não veio Porque ele estava Ocupado com audiência Com sei lá quem Em outro lugar Então eu acho Que essa construção Foi muito bem feita Os erros Do passado Por isso que eu estou dizendo Quando eu dito O Númer Que comandou a gente Porque eu acho Que nas outras candidaturas Criavam os grupos De gente que não entendia A lógica Daqueles caras Do Comitê de Limitação Óbvio que a campanha É mais chata Que eu já fiz na minha vida São cento e poucos caras Você tem que conversar Quinhentas vezes Com o mesmo cara Que ele querendo Dois Mas ele deve conversar Com a gente todo dia Mas é isso Quer dizer Então a gente Contou alguém Que entendia a lógica Eu adoro todos eles Mas a gente Mas sempre falar Que alguém De uma pessoa Pedindo um voto Toda semana É um desespero Porque ela sempre Tem um eleitorado maior Mas Então a gente Buscou uma lógica Que aquela gente Se convenceria De que era um projeto Factível Viável Isso foi o que o Rio Vendeu Então Essa área está sendo Beneficiada como um todo Esse IPH Hoje a área De mais valorização Imobiliária No Rio de Janeiro É Madureira Não tem nem Nada de esporte Olímpico Passando ali perto Mas viabilizou Um BRT Que está aí Qualificando O subúrbio todo E Madureira Está explodindo A especulação Imobiliária Começou Boa noite Prefeito Boa noite O senhor falou De Que o Rio É uma cidade partida Todas as cidades Do mundo São partidas Não Audição Todas as cidades Do mundo São partidas Não Muitas cidades Do mundo São partidas Tudo bem Mas o que eu vejo É que o Rio de Janeiro Sofre de um grande Problema De repartição Do poder público Porque eu vejo Que antigamente A nossa cidade Era assolada Pelo tráfico De drogas Armado Que vem sendo Resolvido Pelas IPPs Do governo federal Estadual 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 Mas eu vejo também Que atualmente Eu moro na zona sul Graças a Deus Meus pais Têm uma renda Boa Para eu morar No asfalto Com todos os serviços Públicos Mas eu converso Muito com Pessoas da empresa Pessoas na rua E tal Moradores de parques Pobres E muitos Vêm me falar Sobre a situação Das milícias Eu queria te fazer Uma pergunta Exatamente sobre Esse tema Já que o título Da palestra É o Rio de Janeiro Dos nossos filhos Eu queria saber Se o meu filho Vai conviver Numa cidade Em que o poder No asfalto É da prefeitura E do governo E nas comunidades Pobres São das milícias Olha Eu ainda não sei Se Eu ainda não sei Eu ainda não sei Se O poder das milícias É Tão maior Que o do tráfico Hoje Infelizmente A gente já tem Muito poder De traficantes Na cidade do Rio de Janeiro A UPP O que que acontece Em 2016 A gente tem eleição Para o governador Quanto Cabral Para o reino De segundo turno E eu me lembro Naquela eleição Que você chegava Para as pessoas E ninguém acreditava Que você pudesse Pacificar Pouca comunidade No estado A UPP Não é um processo Contra o tráfico É um processo De retomada De território Seja ele Por quem Fora dominado É que a ocupação É que a ocupação Para o traficante De território Da cidade Ela era muito Mais intensa Do que era Pela milícia A milícia Ela é Mais dissimulada Ela está em áreas Que não são Necessariamente Socialmente Renegadas Você vai a Bairros Consolidados Da Zona Norte Do Suburgo Carioca Você tem a ação De forças De milicianos Então é o seguinte Em 2006 A gente vivia Um quadro Que Você conhece Que é o estado De anomia O estado de anomia É um pouco isso As coisas mais absurdas Do mundo A gente começa A achar normal Nós todos Achávamos normal Eu me lembro De esse 2006 E não acreditaram Que pudesse Retomar território O estado Exercer A soberania Ter o monopólio Da força Nesse território Esse processo Se inverteu Então tem um processo De pacificação Em curso No Rio de Janeiro Eu não sei se você conhece A Vila Vintém Dominada por traficante Eu não sei se você conhece Roland e Santa Cruz Dominada por traficante Eu não sei se você conhece A Vila Kennedy Vila Aliança Dominada por traficante E aí você vai Em outras áreas Jacarepaguá No Mató Dominado Com milicianos Então tem Enormes desafios Já de si O que é a diferença agora? Você tem uma política Pública de segurança Eficiente E tem uma lógica Que é o seguinte É uma questão policial De retomada Do monopólio Da força E desse território Isso serve Para qualquer caso Para milícia E para traficante Então infelizmente A gente ainda tem Muitas áreas da cidade Que estão Com esse desafio De fazer a primeira pessoa Admitir Isso é o governador Então esse desafio É um desafio Que a cidade vai ter que enfrentar Se começou O processo já avançou Enormemente Se começou Por áreas da cidade Se podia avançar Se teve Selva Sul Então eu fico Às vezes Dizendo as pessoas Eu só fui na Zona Norte Porque não conhecem o Rio Tem um monte de gente Que chegou Até no Rio E acha que conhece a cidade Acha que o complexo Alemão é a Zona Sul Complexo da Penha É a Zona Sul E quem não tem ideia Aquilo ali é uma metástase Conhece câncer? Sabe quando eu tomou Quando faz a metástase? Era igual Ali você tem Os 15 bairros do entorno Que geral A maioria das pessoas Não conhece Principalmente esses Que falam muito De Anópolis Em Alumba Olaria Bom sucesso Ramos Aquilo ali Estava tudo contaminado Por uma cidadela Do tráfico No meio daquilo tudo Então nós estamos vivendo Um momento de transformação De mudança De avanço Então eu acredito Muito Que o teu filho E os meus filhos Não vão viver Numa cidade Nem dominada Por miliciano Nem por traficante Nem poder paralelo nenhum Pode ser uma cidade Com problemas Com problemas de criminalidade Como qualquer cidade Do mundo tem Mas dentro do que eu chamaria Que dia de normalidade Nem que ninguém exerce A soberania territorial Que não o Estado Nem que ninguém exerce O monopólio da força Que não o Estado E é nessa direção Que a gente está caminhando Então Se continuar Atuando Se com volta A demagogia Vou te contar uma história Em 2007 Foi a primeira vez Que o Cabral Invadiu o complexo alemão Polícia Sabe o que o prefeito Na época fez? Tirou a Colúvio Para dizer Enquanto a polícia Não saiu do complexo alemão A Colúvio Não coleta risco Aí é óbvio Que a população Queria que a polícia Saia a estudar correndo Passa um mês Sem coletar risco Sem trocar a lâmpada Rio Luz Então Se a gente voltar Para esse joguinho Da demagogia Do que era que é que Do conflito Dessa gente Encriqueira Para usar essa expressão Prefeito Comentarista De segurança pública Eu desde o início Digo Desde o início Do meu governo Olha O que eu quero Na UPP A prefeitura Vai dar Uma ajuda Para o policial A gente paga Um prêmio Para o policial Todo policial De PP A prefeitura paga Deve ter lá Uma gratificação E a gente Apoia Quando foi invadido O alemão A gente chegou Com a Colúvio Junto E não sai A Colúvio De lá E fica Tem que entrar E melhorar O serviço Então você tem Um problema No Rio de Janeiro Grave Profundo Que é a hipocrisia Que é a demagogia Que é o populismo Barato Que boa parte Das nossas elites Defenderam Achando que era Uma política Robin Hood Que estava ajudando Os mais povos Que levaram Essa cidade A esse estado É o nosso Tem política De segurança pública Tem o governo Trabalhando junto Tem investimento E vale a pena Você dar uma rodadinha Na cidade Para conhecer isso De perto Não ouvir Só esse depoimento Você vai ver Tudo que está acontecendo É uma experiência Que vale a pena Conhecer Já mais ou menos No mesmo tema De UPV Eu queria Na realidade sim O tema Da palestra Olimpíada Então eu não vou Querer fugir muito Não olimpíada Não olimpíada Pode ficar montado Eu vou ficar montado A UPV Ela é uma medida Que sim Obviamente Ela trouxe Uma nova forma Da cidade Toda a dinâmica Da cidade Eu queria Saber um pouco De você Qual é o projeto Concreto Pós UPV Porque UPV Ela é Na realidade Ela não é nem o começo Ela é o zigotinho Ela é o princípio Do princípio Porque você chegar Com a polícia Armada Tão armada Ou mais armada Que os traficantes Que os caras Que estão ali Na realidade Não vai mudar Muita coisa A escola O serviço A saúde Como é que isso aparece A gente não está vendo Isso acontecer Eu queria saber Qual é o projeto Disso mesmo Nos próximos anos Qual é o exemplo concreto Que você traz pra mim Que você não está vendo Acontecer Não estou vendo acontecer Alguma possibilidade Não está Então vamos lá É o seguinte Primeira coisa UPV Não é um Riozinho não Para quem conhece Essa cidade Para quem não está Aqui de aventura Ela é absolutamente Decisiva Sabe quando você sai Do estágio De abaixo de zero E vai para o estágio Acho que você não tem A dimensão Do que é O monopólio da força Da soberania Do Estado Quem não conhece Essa cidade Quem não viveu Esse Rio de Janeiro E se isolou Em Guedes Não percebe O que aconteceu No Rio de Janeiro Durante Então não é um pedacinho É fundamental Vou te contar Uma história Que talvez surpreenda E aí você vai me levar Até a elogiar Meus antecessores Mas vou ter que fazer isso Sabe quantas escolas Da prefeitura Tem no complexo alemão Desde sempre Desde a UPP 20 escolas Ao entorno disso Ou seja Os serviços A força O avanço policial O problema policial Era o problema Mais grave Dessas comunidades E hoje No complexo alemão Por exemplo Se você for lá Se você for conhecer Provavelmente Depois da UPP Nós intensificamos Esse serviço Então só nesse período A gente fez 15 Espaços de desenvolvimento Infantil lá Chegamos a 100% De cobertura Do programa de saúde Da família Só de investimentos Lá hoje O alemão Tem um cinema 3D Mar bonito Que o que você frequenta Aqui no Leblon Tem uma praça Do conhecimento É uma comunidade Que você anda lá É um clima Completamente diferente Do que se vivia no passado Mas principalmente Pela pacificação Não tem nada Mais importante No Rio Que isso A violência O estágio De perda De monopólio Da força De soberania Territorial Não tem a ver Diretamente Com a miséria Óbvio que a pobreza Ela cria um ambiente Mais propício Para isso Mas tem a ver Com falta de vergonha Na cara De política De segurança Pública séria Isso é que levou O Rio de Janeiro Nesse estágio Essa é uma visão Preconceitosa Contra as pessoas Mais pobres De achar que Só porque a pessoa É mais pobre Você vai estabelecer A violência O monopólio Da força O africante Faltou O Rio foi Conivente Com essa coisa Durante muito tempo Então vale a pena Vocês conhecerem Um pouco dessas comunidades Porque o comentarista Daqui É o comentarista Que não conhece o Rio É importante conhecer Essas comunidades E ver os investimentos Que estão sendo feitos É um padrão Que a gente acha adequado De jeito nenhum Muita coisa Para fazer ainda Muita coisa Mas são lugares Que estão se transformando São lugares Que estão mudando muito Enfim É uma transformação Muito radical E o PP é Absolutamente decisivo Para a nossa cidade Ela não é um pedacinho Ela é o processo Mais decisivo Que o Rio de Janeiro vive É civilizatório É civilizatório Você poder Eu faço política no Rio Há 20 anos Nessa cidade Eu conheço isso aqui Com a palma da minha mão É um garoto da Zona Sul Você e o Teio Meu pai é político Meu pai é advogado Minha mãe não é um de vocês Enfim Da Tijuca Então Você então Beneficiadíssimo Pela paz Só que você deu uma ideia Na Tijuca Vou te contar uma história Na Tijuca Você sabe que o prefeito Do Rio Mora na casa Na garota pequena Sabe que o prefeito Do Rio Para ir para o centro Administrativo Ele descia Porque eu me lembro Primeira noite Que eu dormi Na garota pequena E aí O sujeito Em vez de ir pela rua São Miguel Ele foi para a corte E eu falei Por que você não vai Pela São Miguel Aqui vai muito mais rápido Aí o outro Eu disse Não prefeito A segurança não permite Eu fiquei Porque ali é o Morel Eu fiquei imaginando Quantos prefeitos Do Rio de Janeiro Que me antecederam Deixaram de passar Pela rua São Miguel Só porque Ali era um território Você imagina que um prefeito De uma cidade Não pode passar Por uma rua Da sua cidade E aí Belo dia Se pacificou o Morel Eu me lembro Que eu estava descendo Eu falei Pô cara Minha irmã vai pela São Miguel Hoje dia Todo dia eu desço Pela São Miguel Passa pela rua Da minha cidade Todo dia O Morel O Morel É uma comunidade Que teve o programa Favela Baia No passado Não foi eu que fiz não Foi o Cesar Mai O Conde Não sei qual Os dois que fez Teve o programa Favela Baia Tem equipamentos Sociais de qualidade Tem escola Tem campo de futebol Tem área de lazer Claro que não é Uma comunidade rica Não é Mas Enfim Você tinha ali Um problema Policial mesmo Claro que você pode Levar mais investimento Qualificar os serviços E a gente tem buscado isso Ali um super problema De coleta de lixo É a lógica Você não pode achar Que numa favela Você vai coletar lixo Qual a gente coleta Na Tijuca No Leblon Porque a gente No nosso apartamento Na nossa casa A gente tem lugar Para condicionar lixo O clube pode passar Três vezes de semana No barraco da favela Não, não é Coleta No barraco da favela Isso aí é um luxo já No barraco da favela O cara não tem onde Acondicionar O cara leva Tem que ter um lugar Tem que ter coleta diária De lixo Nessas favelas Então Esse lugar Se transformaram enormemente Tijuca é isso Tijuca é Um lugar de nome Transformação Isso Hoje Você tinha muito Desse investimento Então Eu acho que vale a pena Conhecer esse rio Que renasce Esse rio Que se transforma É impressionante Você vai andando Pela cidade Do que a gente vai ver Nessa transformação Prefeito Em primeiro lugar Antes de fazer a pergunta Eu queria dar um depoimento De forma É um agradecimento É um agradecimento Na verdade Eu sou contemporâneo Eu tenho a mesma idade Que você tem de 42 E quando você fala Que a gente não conhecia O orgulho de ser carioca A gente não conhecia A cidade alegre Você não me Eu não conhecia Viajar para fora Fora do estado E sentir orgulho E alegria De ser carioca E as oportunidades Que estão sendo presas Aqui Então Em primeiro lugar Eu queria Agradecer a você E todo mundo Que tem trazido Essas oportunidades Fantásticas Do desenvolvimento E a administração Transparente Para o Rio de Janeiro O que está trazendo Os nossos filhos Vão sentir A minha pergunta É relativa Ao que você tocou Muito bem No legado intangível Que acho que é uma coisa Muito difícil Você dimensionar E que vai beneficiar Muitas gerações Tem muita coisa Que está vindo Que está gerando Mídia espontânea A inércia Dos eventos E do que está sendo Feito aqui Está gerando essa mídia Eu recentemente Estava fora E vi na BBC E vi as pessoas Falando sobre o Rio E perguntando sobre o Rio E isso já é muito bom Agora O que pode ser feito Para a gente Multiplicar E potencializar De forma profissional Essas oportunidades Na mídia No mundo inteiro A gente está fazendo isso Radicalizando aqui Para exemplificar Quem tem que se preocupar Com a pista De 100 metros livre Que o Bolt vai correr É o Nusman Essa é uma tarefa Do como teu organizador Essa é uma tarefa Do prefeito Nosso foco É o que fica para a cidade Não estou dizendo Que eu não me preocupo Com a pista dele Que o Nusman Não ajuda o rolho Da cidade Mas radicalizando É um pouco isso Então a gente tem que trabalhar O Nusman Conhece bem Permanentemente A história do legado Eu trouxe uma super executiva Para tocar as Olimpíadas Com a gente Para fazer o presidente Profissional A Maria Silva Essa história Eu faço alianças políticas Tem o governo Tem Cláudio Pochim Hans Doman Eduardo Alarroque O deputado Que tem O deputado Vitara O Pedro Paulo A Maria Silva É um timarço Que a gente montou Para governar a cidade Com muita seriedade Então O que a gente tem que trabalhar O tempo todo É esse conceito de legado E a cidade A gente criou uma coisa Chamada Agência Rio Negócios Que é uma ideia Que eu roubei de Londres Do ano em nove Quando eu fui a Londres Eu vi lá E tinha um negócio chamado Fic Longo Que era uma coisa Para potencializar A captação E a atração De investimentos Trabalhar a imagem Da cidade É uma parceria Que a gente faz Com a Associação Comercial Com o setor privado Não são funcionários Da prefeitura Mas tem um time De muita qualidade Que trabalha A história do legado Então a gente construiu Isso com muito cuidado O meu esforço Quando eu fui a Londres Já estava em campanha Tinha aqui E voltava a pedir Mas foi Esse de trabalhar a imagem Das entrevistas Se você for olhar Porque assim A imprensa Em geral Ela é dura O mundo inteiro Não é só com a gente Aqui não Até que a inglesa É pior É uma coisa impressionante Nós estamos Não estou dizendo Que está tudo certo Que não tem desafio Porque a Olimpíada Não tem mesmo Cada dia Um problema novo Que surge Mas tem gente Que acha que pode Ficar um autónomo Com um parque olímpico No meio E um baratinho Correndo Então você tem Todo tipo de dificuldade Mas o que é interessante Nesse processo É a gente perceber O seguinte Não tem uma intervenção De que dure mais Do que três anos Dois anos e meio Para ser feita Que já não esteja sendo feita Tanto que Não repito A empresa não é fácil Porque a gente Não tem nenhuma crítica Mais forte A não estar atrasando isso Estamos no limite De algumas coisas Estamos ali Atentos Para várias coisas Mas a gente fez O dever de casa Esse que é o legado Integível legal É você poder chegar Em Londres E todas as entrevistas Que a gente deu No BDC No The Economist Enfim Para vários órgãos De imprensa Nacionais E se não o Rio Dá um time Um schedule A nossa vida Dos atletas Ao contrário Dos ingleses Que botaram dinheiro Público Para fazer A nossa vai ser 0800 É toda privada O nosso parque olímpico Para a primeira vez Vai ser 70% do seu gasto Vai ser Com recurso privado O recurso público Está indo Prioritariamente Para o legado Para a cidade Para trans isso Trans aquilo Então a gente tem que trabalhar Essa coisa de forma Muito profissional A gente foi para Londres O time que ficou lá Eu vou codificar Trabalhou muito profissionalmente O Nusman Participou de diversos E todos organizados Coletivos profissionais Estão estão olhando Estão olhando muito atentamente Para isso Esse legado intangível É fantástico E isso é que a gente Se preocupa mais Perfeito O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro É uma cidade que fica longe Longe do centro de turismo É longe do centro esportivo Dos principais do mundo O que vai se criar O que vai se criar aqui no Rio de Janeiro Vai se fazer de incentivo Para que esse turismo aconteça Contra a ganância dos hotéis Contra a ganância dos táxis Contra a ganância das companhias de turismo Que elevam seus preços nesses eventos É, de certa maneira Eles fazem isso em todo lugar A gente viveu isso na Rio mais 20 Um pouco Na verdade E aí o final descobriu Quer dizer A hotelaria do Rio apoiou muito Na Rio mais 20 Não era a hotelaria Se fez um processo licitatório Para contratar uma agência O Itamaraty fez isso E veio uma agência muito ruim Que só vendia pacotes Só de certa maneira Londres também enfrentou Problemas parecidos com esse O Rio tem um super problema de serviços E esse é mais um legado Importante que a cidade pode deixar Eu já estava conversando Com o pessoal de táxi Então é um trabalho Que são essas coisas Menos perceptíveis Menos obras Mas que são legados importantes A gente está atento a isso São muitos desafios Qualificar a rede hoteleira Melhorar os serviços O turismo Tentar ali ser bem atendido Os pontos turísticos do Rio de Janeiro A gente estava patética Porque chegava a Corcovado Nada no mundo pode ser mais patético Do que aquilo Então a gente tem um conjunto De desafios Ainda muito grande Nessa prestação de serviços E é isso que vai segurar Eu não diria que o Rio Está longe do centro do mundo Eu diria Vamos chamar ele De marco Mas tudo bem Nós somos o centro do mundo hoje Tem um equipe pra cá Então estamos até 2016 Então os maiores eventos do mundo Estão aqui O maior evento do mundo É a Olimpíada e a Copa do Mundo Estão os dois aqui Depois você tem Copa das Confederações Jornada Mundial da Juventude Que é um negócio impressionante Foi em Madrid no ano passado Estava lá no encontro Dos jovens católicos com papo Trabalho de 5 milhões de jovens Um negócio impressionante Mais livre tomada Um evento muito especial Então E aí você vai vendo Essa semana eu fico por causa Para o pessoal começar a fazer a notícia Da cliente O Enesha Os caras querem vir para o Rio O TED Globo Não sei se você conhece o TED TED.com Vale a pena Um dos poucos brasileiros Que já falei lá Mas o TED Globo Vem para o Rio de Janeiro Já tomou atenção Só para vocês entenderem isso O TED é um Para quem não conhece É um site Na verdade é um evento Baseado em um site Que é muito interessante Primeira coisa Eu queria dar um tempo máximo Para as pessoas falarem Eu jamais estaria no TED Falando o que eu estou falando aqui Então você terá um prazo máximo Para falar E é um dos eventos Que mais formam a opinião do mundo Eu acompanhei isso Há muitos anos E em 2009 Eu fui a Em 2009 Eu fui aos Estados Unidos Conversar com o Carlos Saldanha Aquela coisa do filme Rio Aquela animação E aí eu como estava Peraí em Nova York Porque ele estava Peraí em Nova York E pediu uma audiência Para esse Chris Anderson Que é o caso desse TED Os caras são os maiores Formadores de um pelo No mundo mesmo No setor de mídias sociais É impressionante Eu fiquei meia hora Prefeito do Rio Fiquei meia hora Esperando O sujeito Meia hora E quando me recebeu Me recebeu de pé Na sala dele Durante três minutos Esse mesmo sujeito Que foi indelicado Foi o mesmo cara Que me ligou No final do ano passado Implorando para eu ir Fazer uma palestra No TED Em Long Beach Esse ano Eu fui E pedindo E querendo fazer O TED Globo Que é o principal evento deles Você tem uma ideia No dia que eu estava falando Na plateia da Voal Gore Para não sei quem Para fazer o evento deles No Rio de Janeiro Eles queriam fazer Já no ano que vem Acabaram adiando Para 2014 Ou seja A gente está um ano De chamar muita atenção Então é muita oportunidade Para os próximos cinco anos Aí tem isso Como é que a gente Como é que a gente faz O sujeito chegar aqui Esse cara que vem Para ser o centro de mídia Da FIFA Que é a imprensa Do mundo inteiro Já de certa forma No ano que vem Em 2014 também Como é que a gente faz Para segurar esse sujeito aqui Como é que a gente faz Para esse legado intangível A que você se refere Da imagem Dos serviços Mostrar que essa cidade É isso Ela é especial Fantástica Bonita Animada Festeira Mas Também uma cidade De serviços de qualidade Então esse é um desafio nosso É mais difícil Que fazer o pacorismo Obrigada Obrigada Prefeito Eu gostaria de saber Qual é a função real Da guarda municipal Porque eu os vejo Nas esquinas Conversando Falando ao telefone Olhando E eu Não é absolutamente A gente A gente sabe Qual é a função Você sabe Que essa pergunta Essa pergunta Eu também Me faço Permanentemente Mas deixa eu explicar Por quê Deixa eu explicar Por quê A guarda A guarda Ela tinha É verdade Ela ficou no limbo Durante muito tempo Ela tinha Supostamente Para o estatuto Lá uma coisa De cuidar Do patrimônio público E tal E aí Acabou Se criando Uma guarda Estanca Ou seja Ela segmentava Então Você disse Aguarda Você está ali Para cuidar do trânsito O cara Só fica Notando Pode acontecer Uma tragédia Do mundo Na frente dele Cheio do fará Eu me lembro De uma cena Do jornal O Globo Dos guardas Que cuidam Do parque do Flamengo Aí o Globo Mostrou a foto Do sujeito Daquele carrinho De novo Tinha lá Um Você encontrou A casa Do meio De um jardim Lá Precisava passar Então o guarda Tirou a casa Do sujeito Passou E ele mesmo Botou a casa Do sujeito novo Alguém deve ter feito Melhor Você só não pode Deixar aqui Sei lá Ter cachorro Não pode deixar Ter tal coisa Isso aí Não é contigo O que a gente fez O que a gente está fazendo A gente buscou Ao longo desse Período Principalmente A partir dos últimos Dois anos O que a gente chama De unidade O que tem Uma aqui No levanto O OP O objetivo Nós trouxemos Ela tem muito Parecido com o conceito Da OPP Só que no asfalto Numa lógica É diferente Então todos os guardas Municipais A gente fez muito concurso Para a guarda principal Todos os guardas municipais Eles têm treinamento Antigamente Ele fazia um cursinho De duas semanas Hoje tem um treinamento De quatro meses Para entrar na guarda Ele tem um padrão Operacional Um padrão operacional A gente esqueceu Que o nome Chama pop E ele aprende A área Em que ele vai trabalhar Agora mesmo assim A gente continua Tendo problemas Quer dizer Tem uma coisa Se você tem uma ideia Hoje eu tenho No centro de operações Todos os guardas Da prefeitura Estão com o GPS E a gente sabe O que isso já está Então tem um problema Cultural mesmo ali Enfim Agora tem que ter uma coisa Desse E eles têm uma função Mais multidisciplinar Eles têm um papel Mais de exercício Da cidadania E presença Da prefeitura na rua Agora quero aqui Devolver também Uma coisa Quer dizer A verdade é que nós Cariocas Eu falo isso Me boto dentro A gente tem uma relação Muito estranha com a cidade Porque a gente já morri E tal Reclama horror Das coisas que os outros Fazem errado Mas assim Campeão de reclamação Desordem comigo De carro parado Parado em fila dupla Eu lembro Lembro aqui Campeão De reclamação E de carro parado em fila dupla Não tem nada pior Que em frente ao talho capixaba A ditadura é impressionante Impressionante O talho capixaba Onde as pessoas lá reclamam É também o pior lugar Vive carro em fila dupla ali Então as pessoas reclamam Tem carro em fila dupla Reclamam na luta Então também não é simples A relação do Carioca Com a sua cidade Só um instantinho Por acaso Semana passada Eu estava parada Em uma esquina De um cruzamento E um ônibus parou Na minha esquina Para comer pastel Porque eu tinha a velhinha Era no mato Ali da Alvinas Pereira que vai O ônibus parou Para comer pastel E eu chamei a atenção Do outro quadro municipal Eu disse O senhor não vai fazer nada Ele se for Como agrega a andar Não é duas agrega a andar Pelo menos? Diz que Ele diz que A morada Claro Olha duas coisas Uma eu vou dividir Outra eu vou dividir O primeiro É O único O único O seu prefeito Por tudo que esse quadro Fazer não E a segunda é o seguinte A senhora está convidada Para ser minha fiscal oficial Aqui Eu vou te dar Eu vou te dar Um smartphone Com o GPS Com o outro quadro E você fica É legal Dá para ver a cara Do sujeito Você vai te dar Um smartphone Inclusive botar um chip Com o direito a choque Dentro do cara Se ele não tiver Uma pessoa Vai dar um choque Perfeito Você começou Na palestra Conumerando alguns Diferenciais Do teu gestão E eu queria resumir Um pouquinho Esses diferenciais Com a palavra Bom senso E foi exatamente isso Que se usou Durante a Rio Mais 20 Ao não receber A madrinha já E também ao não Inaugurar Aquele monumento Que eu vou chamar Na praça Na praça dos corpos Né Assim qualificado De acordo Ele foi inaugurado Agora recentemente Nesses dias Mas sem nenhum Olofote Sem nenhuma mídia Vamos falar um pouquinho Sobre esse fato O que que houve Como é que foi Que o comportamento Olha só Eu tenho horror a ódio Tenho quase ódio de ódio Mas não dá pra ter ódio Porque eu não gosto de ódio Tem horror a preconceito Tem horror a quem discrimina Seja por sua orientação sexual Seja por sua cor Por sua religião Eu acho que o Rio É o símbolo disso Na cidade diversa Aberta Né Eu no início do governo Eu recebi o embaixador do Irã Que me ofereceu A coluna de Persepolis Que chama isso Persepolis Em nome de Terã Né Eu aceitei O nome do povo iraniano Não tenho preconceito nenhum Quanto o povo iraniano Encontra a gente Terã Tinha até vontade de conhecer Desenvolvimento É uma cidade interessante Eu não tenho problema nenhum com isso E aí Eu percebi Né Quando veio a história Da Rio Mais 20 Que estavam Que a história Que tinham me oferecido Não era bem a história Que tinham me oferecido Né Que estavam querendo usar Presente Supostamente De uma cidade iraniana Para a cidade do Rio de Janeiro Que eu aceitaria De muito bom grato Estavam querendo usar isso Como uma forma De fazer um marketing Para o armadilhejar E aí Não é exatamente A pessoa que eu mais simpatizo Do mundo Então Eu não aceitei Não vamos inaugurar Eu vou contar Está na internet Esse negócio Bom, enfim Eu liguei para o Azói Falei Azói O secretário de Constituição Vai lá Quando me toquei O que eu estava fazendo Porque eu estava lá No programado Para inaugurar Que eles vieram E bum Baixaram aqui Um monte de gente Fazendo aquela coluna Andada Vai lá Desquitar Com a tela E desbota Embaixo Tudo arrebentado Isola a área Isolando E desbota E desbota Tiramos O idiom de obra Miraniano Que tinha lá Enfim Cobrimos com plástico Lá Ficou a coluna E percebe Se aquilo for um presente Do povo de Terã Para a minha cidade Eu vou aceitar De muito bom grato Se for um presente De um ditador Preconceituoso Cheio de ódio No coração Eu não quero A gente vai 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 Eu fico Estava vendo O negócio Queimando bandeiras De Israel Isso é inaceitável No Rio de Janeiro É inaceitável Essa cidade é uma cidade aberta As pessoas Têm que entender isso As pessoas Têm que entender isso Está de uma cidade ampla Eu estou aqui com o Ará Que é meu amigo De muito tempo Que é vereador Judeu Tal Figura Enfim Querido Especial O rei do não preconceito O rei da diversidade Essa é a característica Da nossa cidade Não dá É inaceitável Eu já nem falo De outros partidos De outras pessoas Talvez as pessoas Não vai ter o nosso problema Eu acho que é inaceitável Eu acho que é repugnante É inaceitável Que alguém Queime uma bandeira de Israel Ou queime a bandeira de Irão Queime a bandeira de qualquer outro país Tem que aceitar Todo mundo bem E deixar esses malas Fora do Rio de Janeiro Mariana Mocé Queria dar um pouquinho De foco Da mulher E perguntar a você Sobre seus projetos Na área cultural Eu faço uma certa confusão Quais são os museus Que é administrado Pelo governo estadual E os que são pela prefeitura E eu me preocupo Especialmente com o museu da cidade O parque da cidade Que eu acho que os turistas As pessoas que vão vir Vão procurar essa parte De museus Quero que você falasse mais sobre isso Vamos lá Você tocou na questão de pesquisa Com o museu da cidade Eu acho o museu da cidade Muito ruim e mal localizado Apesar de achar o parque da cidade Um parque muito especial Mas eu acho que ali Uma cidade do Rio Como o Rio Precisaria de um museu Mais qualificado Eu tenho muita vontade De fazer um museu da cidade De verdade Onde é o Cassio da Uca Estou fazendo o Instituto Europeu de Design Não funcionou Eu estou trabalhando Estou estudando já um pouco isso Fazer do Cassio da Uca O museu da cidade Mas de qualquer maneira Eu estou reformando Nesse momento O museu da cidade Ali no parque da cidade O parque da cidade Está com um aspecto melhor Estou cuidando mais Porque você tem um processo De degradação Muito grande No entorno A gente tem buscado controlar isso O museu está sendo reformado já Porque ele tem uma ceia Muito fraca Enfim A gente está tentando Requalificar Mas eu acho que ali O ideal é uma mudança Para o Cassio da Uca Então ele está estudando Esse importante Só para tentar passar rápido Na área cultural Que em algumas áreas A prefeitura Trabalhou muito Eu acho que a economia Que é o que a cultura Tem dois papéis Tem um papel mais lúdico Mais da interpretação Da cultura e da arte E tem um papel Da atividade econômica Que isso significa Eu acho que é uma vocação Econômica natural Então por exemplo A gente investiu muito Na indústria do audiovisual Aí o filme tinha um orçamento De um milhão, um milhão e meio por ano Esse ano O orçamento é de 35 milhões No último governo Se investiu ao longo de quatro anos Algo todo de seis milhões Cinco milhões de reais Aí o filme Nós chegamos a quase Cem milhões de reais O filme voltou a ser A principal capital do Brasil Do audiovisual Postando em filmes de qualidade Funcionando muito bem isso Nós ampliamos enormemente Os editais E criamos editais Para teatro Para dança Para artes plásticas Para leitura Para literatura Isso foi uma política importante Dobramos A lei de incentivo BSS A gente tinha que chegar A um porcento Que hoje o Rio Perguntava a qualquer produtor E trava um volume Enorme de recursos Requalificamos Os equipamentos da prefeitura E mais importante de tudo Ampliamos os equipamentos existentes Mais para as áreas da cidade Que mais precisam Então nós desenvolvemos Um modelo Que é uma lona cultural Mais moderna Chamada Arena Carioca A primeira foi inaugurada Na Pavuna Homenageando a grande jovem Na Pélula Negra Outra na Penha Foi fruto da pacificação Depois da UPP A gente levou Uma para o Parque Arriba Rosa Na Penha Estamos fazendo Na Guaratiba E outra No Parque Madureira Então a gente fez Quatro arenas cariocas Dessas Que são teatros Com cadeiras de retratos Recuperamos O Imperato Que é um espaço cultural Importante Para o subúrbio carioca Então estamos investindo Muito nessa Expansão da cultura Na cidade Tem um tempo desafio Na cultura Que é a cidade da música Das artes Seja lá no que se quiser dar Que é o equipamento Que esse sim Quer dizer Como era um ativismo Estatal puro Com o erro Fazendo a barra da Tijuca Fazer a cidade da música Daquele tamanho Daquele custo Acho que não era Exatamente a coisa Mais prioritária do Rio Mas o mais grave Do que tudo Foi fazer na barra Porque quando você faz Um equipamento Dessa A qualidade Com o Porto São Parque Não sei das quantas Você vai para a área degradada Da cidade Para tentar revitalizar A sala Então Aquilo eu Eu jamais farei A obra da cidade da música Porque eu acho Que a cidade não precisa ser punida Por isso Eu sim No início do governo Tive que fazer uma auditoria Tive um monte de denúncia Uma obra começou Com 80 milhões Estava custando 400 500, 600 Sei lá Só eu quero saber Quanto falta para terminar Se tiver um pacote fechado Quanto falta para terminar Eu entro Fizemos auditoria Faltavam 150 milhões de reais No final de 2009 A gente retomou a obra Durou mais dois anos Para vocês terem uma ideia Aquela inauguração A inauguraram a grande sala A gente teve que tirar Todo o teto Todos os assentos Porque inauguraram Sem colocar o que tinha Que estar em cima do teto E abaixo do assento Não tinha nada pronto Nas outras salas Tem sala de música Sala de câmara Sala de sala daquilo Sala de música eletrônica Tem lá Então Nós Ao longo desses últimos Dois anos Dois anos e meio A gente terminou As obras da cidade da música Ela está pronta hoje A gente teve um debate grande Só para abrir Para acender a luz São 24 milhões de reais por ano Enfim Mas é o equipamento Que a cidade pagou Que nós cariocas pagamos Então É de muita qualidade Está muito Muito bonita Está O equipamento De fato Que a cidade tem que usar Intensamente E a gente Se Deus quiser Até o fim do ano A gente está abrindo A cidade da música Eu espero tocar Para os próximos quatro anos O Museu da cidade de volta Está em reforma A gente está Está ainda Estudando Ali Que caminho Que caminho seguir Não está nem definido Só deixa eu esquecer Na U Porque ainda está muito Na ideia Estamos fazendo O Museu De Arte do Rio Ali na revitalização Na Zona Portuária Que está Lindo Tido lá hoje Está fantástico Tem uma escola Do olhar Do lado Tem uma escola de artes Colocada pela Secretaria Municipal de Educação E a minha menina dos olhos Que é o Museu da Manhã Do Calatrava Ali no Pia E só para dar um detalhe O Museu da Manhã Do Calatrava no Pia Não custa um custão Do dinheiro público Também ele é todo Financiado Pela Operação Urbana Conssociada do Público Eu vou pedir Eu vou pedir Boa noite Boa noite Boa noite Meu nome é Daniel Você falou muito Dos problemas Do Rio de Janeiro Com base Nas administrações Passadas Agora O seu legado Até aqui Também traz Muitos problemas De 2008 Para trás 2009 Perdão 2008 Para trás Entre os problemas Não ter investimento público Em obras de infraestrutura Para a cidade É um problema Na medida Que por exemplo Entre outras questões A sua campanha É amplamente financiada Por empreiteiras Construtoras Que entornam Uma verba Absurda Que enfim O Jornal do Brasil Inclusive No ano passado Coisa de 245 mil reais Que a OAS Deu 360 Que a Como é que é Não A OAS A Niel Sem engenharia Deu também Para a sua campanha Enfim Valores exorbitantes Revelados Pela imprensa Cariota Outra razão Para serem Alargados Os problemas De infraestrutura Nessa cidade É Por exemplo Na Vila Autógrafo Você foi prefeito Da Subprefeito Da bairro De Jacareta Foi por ali Que você começou A sua carreira política E Atualmente A Vila Autógrafo Corre o risco De ser removida Em nome da implantação De Parque Olímpico De Vila Olímpica E não sei o que Semana passada A comunidade Da Semana passada Você recebeu O pessoal da Vila Autógrafo E parece que De alguma forma Você recusou A receber o plano popular Da Vila Autógrafo Que prevê Um gasto Muito inferior Ao que seria A remoção E reassentamento Dessas famílias 30 milhões Com a remoção 3 milhões e meio Com a manutenção Das famílias Ali Tendo uma Uma mudança Estrutural Enfim Das moradias E tudo mais Para finalizar Eu gostaria de saber Se você vai pedir Mais uma vez Para o governador Para ele botar Um feriado Depois do segundo turno Porque foi isso Que te fez ganhar Com certeza Em 2008 Quem está implantado Quem está pegando A pergunta sou eu Ou você está Atrás de ouvir Eu vou ser implantado Ará Ará Deixa ele perguntar Eu estou implantado Para ele Democracia Democracia sim Ele tem o direito de perguntar Assim Pode perguntar Isso aí Legal Bom São várias perguntas Vocês vão conseguir lembrar De todas Deixa eu te falar aqui Primeiro Quando eu falei Que a maioria das pessoas Não votou em mim Aqui Todo mundo ficou Quietinho Porque a minha daqui É que ela consente Mas eu ganhei Sou prefeito do Rio de Janeiro Onguloso de ser prefeito Dessa cidade Então Enfim Não tem Desculpa com essa vitória A não ser Ter tido 50% Mais um dos votos Então Doela A quem doela A visão do político Do passado brasileiro Investimentos em infraestrutura Eu confesso que eu não sei A que vocês se referem A gente Faz hoje Com concessão privada Não tem nada Quanto ao mercado privado Não É horror estatístico Acho que é um horror Estagou o Brasil Mas a gente Faz uma concessão De saneamento Na Zona Oeste Não sei onde você mora Mas é de Bambu Campo Grande Santa Cruz Guaratiba As pessoas pagam Taxa de água esbota Para estatal CEDAI A vida inteira E Sabe quanto por cento É de esgoto tratado De 5% Estamos fazendo uma concessão Até 2016 Chega a 40% Em 15 anos A gente já saliza O acesso ao esgoto tratado A gente fala Nesse momento 150 quilômetros de BRT Saindo de uma mobilidade De 18% Da população Em alta capacidade Prova para mais de 60% Isso é uma transformação Fantástica Só quem mora Em Guaratiba Em Sepetiba Em Santa Cruz Em Campo Grande Sabe o que é E quer atravessar Aquela serra Da Grota Funda Todo dia Só quem mora Em Magalhães Bastos Em Deodoro Bairros que muitas pessoas Dessa cidade não conhecem Eu penso bem Graças a Deus Graças a Deus E que vão ser beneficiados Por essas obras De infraestrutura Estamos começando A cavar o segundo túnel No Maciço da Pedra Branca Maciço da Pedra Branca Que dividiu Metade do território Dessa cidade Durante tanto tempo A gente faz a revitalização Da zona portuária Sem gastar um custão De dinheiro público O centro do Rio Uma cidade sem centro Uma cidade sem alma Uma cidade que não tem O seu centro Onde as pessoas convivam Onde as pessoas se entregam É a origem do Rio de Janeiro Ali chegavam os navios de escravos A gente descobriu O cais do Valongo O jardim do Valongo Feito pelo prefeito Pereira Passos Ali a gente urbaniza Pacificado Morro da Providência A prefeitura do Rio Hoje investe 2 bilhões de reais Na urbanização de favelas Eu quero morar Carioca Porque até 2020 Aí vai ter que ter Pode ser que eu seja Prefeito até 2016 Certamente não seria Até 2020 Apesar que eu gostaria Se pudesse fazer Prefeito vitalício do Rio Podem me chamar Que eu toco Então teria Até 2020 É tipo Ter um plano Para urbanizar Todas as favelas De 2 bilhões De reais Sejam investidos Ou seja Nunca Eu disse aqui No início da minha apresentação O conjunto de investimentos Da cidade Em infraestrutura São enormes Né Eu trabalho Eu tenho Você sabe Eu tenho 20 anos De vida pública Eu já fui Prefeito Eu fui secretário Já fui deputado importante Já fui Prefeito Dessa cidade De 4 anos E não há Nada que desabone A minha conduta É tipo A minha conduta moral Meu governo É um governo Que realizou muito Com transparência Com quadros muito qualificados Não tem Um escândalo Que não tem nenhuma Denúncia Eu trabalho Dentro das regras Da legislação brasileira Recebo Sim Doações Formais De empresas privadas Não há nenhum problema Nisso A legislação brasileira Eu sou contra O financiamento público De campanha Acho que o financiamento público De campanha Vai ter um monte de política Esse candidatão Só para tomar dinheiro Dos cofres Do tesouro Para viabilizar Candidaturas Então Enfim Eu acho que o processo eleitoral Ele é um processo Que pode ser feito Sem ódio Sem raiva Eu nasci nessa cidade Eu me criei aqui Aqui nasceram meus dois filhos Eu amo o Rio de Janeiro Eu conheço o Rio de Janeiro Com a palma da minha mão Cuidei Ao longo da minha história Eu vim conhecendo Os dramas dessa cidade Não falo de Orelhada De palpite Nem vim para cá Para fazer um projeto político Outro que não O de melhorar o Rio de Janeiro Então Enfim Eu quero aqui Terminar a noite Saudando a democracia E pedindo a todos vocês Para votar aí No fim E pedindo a todos vocês Obrigado São Paulo 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 São Paulo